Salve rapaziada, aqui é então o Naro com mais pra vocês. Bom galera, dessa vez com mais um tutorial, galera. Hoje um tutorial muito top, galera, um tutorial aí de como deixar seu FIFA super liso, galera, em qualquer celular Android. Eu vou adelecer a 100 FPS aí com um gráfico muito bonito, galera. Sim, um arquivo muito antigo aqui do canal, voltou a funcionar, galera. Eles atualizaram ele pra versão 2.0, junto com um aplicativo também antigo aqui do canal, galera, que os dois estão combando e estão deixando o FIFA super liso mesmo, galera. Tá funcionando demais mesmo, qualquer celular Android aí, tá rodando o FIFA super liso. Fiz o teste no A12 e no K10 e tá liso demais com 60 FPS. Dá pra colocar 60 FPS ou não, muito top mesmo, gráficos bonitos aí no game, galera. Então já vai se inscrever no canal, deixando seu like, compartilha com todo mundo e bora lá. Bom galera, bora puxar uma partidinha aqui na divisão online aqui. Bora lá, puxar uma partidinha 1 contra 1. Ah, tem uma partida em andamento. Deixa eu voltar então, vamos lá no torneio aí da Copa do Mundo. Vamos lá no torneiozinho da Copa do Mundo, então. A gente continuar aí, a gente já faz a partida aí super top, galera. Bom galera, eu tive que trocar de internet aqui. A internet caiu e não tá voltando por nada. Então bora lá, puxar aí uma partidinha divisão online aí. Divisão online não, torneio na verdade. Que é continuar com o Brasil aí. Então bora lá. A gente tá fazendo aí o desafio da Copa do Mundo com o Brasil. Então bora lá, galera. Eu quero pedir todo mundo aí pra se inscrever no canal, deixar seu like e também assistir todo o vídeo, galera. Assiste todo o vídeo pra você aprender todo o tutorial, pra depois não vir comentar que não deu certo. Porque assista todo o vídeo que assim você vai conseguir instalar certinho aí o seu arquivo e aplicativo pra deixar o FIFA Mobile super rápido, galera. Então bora lá, estamos aqui de Brasilzão. Já ganhamos duas partidas já desse torneio aqui. Tô fazendo vídeo desse torneio, galera. Então se você quer ver os vídeos aí, é só olhar no canal e já tem dois vídeos desse torneio da Copa do Mundo, galera. Então vocês podem ver o desempenho do tanque, tá incrível. Lembrando que eu tô aqui no Mi Pad 5, mas esses testes já foram feitos no A12 e também no LG K10, galera. Todos dá pra ativar os 60 FPS e também mexer nas configurações gráficas, galera. Mas eu sempre recomendo aí deixar as configurações gráficas padrão e com 60 FPS que o jogo fica bem mais liso e bem mais jogável, galera. Então bora lá. Então peço a todo mundo aí, assista todo o tutorial de instalação e também aqui o vídeo. Assista tudo certinho pra você aprender a instalar os arquivos aqui do canal, galera. Então bora lá, acaba essa partida aqui pelo menos, o primeiro tempo. O laço do Rafinha. Acaba pelo menos aí o primeiro tempo pra gente fazer lá o tutorial de instalação do aplicativo arquivo que voltou a funcionar, galera. O arquivo antigão aí de FIFA voltou com tudo. E também o aplicativo antigo que a gente usava aí no canal também voltou, galera. Atualizaram o aplicativo, tem uns 3 dias de arquivos, saiu a atualização hoje, galera. Então tá muito top mesmo, galera. Outro golaço aí do Pedro. De esquerdinha. O time do Brasil tá muito forte, galera. Tanto aqui no FIFA, tanto também aí na vida. Eu acho que dessa vez o Hexa vem. O Neymar. Uh, Neymar. Quase deu, hein. Olha lá, Pedro. Hum, podia ter tocado normal, fiz colocar a bola enfiada e acabou batendo aí no zagueirão. Bora lá, Fred. Fred, eu nem sei porque ele tá na minha escalação não, não gosto muito dele não, hein. Ah, já tinha passado o juiz, ó. O juiz tá de brinqueixo, já tinha passado muito tempo já a falta. Bora, Neymar. Uh. Vamos pegar a bola aí, galera. Vamos pegar essa bola aí, time. Acabou. Primeiro tempo aí. Vamos jogar mais um. Segundo tempo aí, rapidinho mesmo. Começou o segundo tempo. Bora fazer o segundo tempo aí pra gente passar pro tutorial de instalação do game, galera. A instalação dos arquivos, galera. Arquivo e aplicativo aí pra deixar seu FIFA super liso, galera. Então, é... Faça aí o tutorial certinho pra dar certo no celular de vocês. E o que vocês estão achando do FIFA, galera? Tá legalzinho o FIFA agora, né. Tá em sétimo aí. Um game mais jogado da Google Play. Tá muito jogado, muita gente jogando. O FIFA Mobile. Agora eles fizeram a atualização aí que o gráfico tá muito bonito. O gráfico tá muito, muito bonito mesmo. Mudaram muito os gráficos do game. Tá super top. Tô achando muito. É legal e o jogo tá sendo bem jogado, galera. Toda hora que você puxa a partida online aí, tem. Partida online. Essa internet que eu toquei, ela dá muito pingue por isso. Eu puxei mesmo o tour da copa aí, porque... Ela dá muito pingue. O peito tá morto, ó. Olha. Nul na trave, colocadinha do... Colocada do... Do Vinícius Júnior, quase. Fazer miro. O laço do Rafinha, hein. Rafinha ainda joga um fácil, hein. Vamos colocar o lugar do... Do Pedro aí, o Paquetá. Só pra acabar, finalizar o... A partida, né, galera? Ó, o cara dibbrou tudo aí, ó. Não errou feio o dibbroleiro, hein. Marquinhos. O Marquinhos fez um dibdoido, hein. O Alfred também dá rodadinha. Pra que Johnson, não. Pra que Johnson? O Vinícius Júnior tá morto, tá grudado. Acabando a partida aqui, 2x0 aí. Pro Brasil, 3x0, na verdade. O Neymar saiu aí também. Todo mundo sai, né, galera? Acabou a partida aí. Bora lá pro tutorial de instalação, galera. Agora é o passo mais importante do vídeo. Assista tudo certinho lá, galera. Pra você aprender a instalar aí no seu celular e funcionar filé aí pra todo o celular Android. Então, bora lá. Instalação do arquivo e do aplicativo, galera. O vídeo aí que a gente tá usando no arquivo é esse aí, ó. Tem 20 mil usações. Funcionou pra muita gente mesmo. E a gente vai usar mais um aplicativo aí que vai dar aí todo o FPS do game, galera. Deixar o jogo super liso aí no seu celular Android. Então, bora lá pra instalação do arquivo. Você vai onde você baixou e tá na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Tá aí o baixo aqui, tá aí em código. É FIFA Mobile 0leg IAGP.JSON, galera. Você vai copiar ou mover aí pra pasta Android Data. Procura aí a pasta do FIFA com .IAGP.FIFA Mobile. Vai em cache, unit, ADS, cache e tá aqui, ó, galera. A minha já tá aqui, ó. FIFA Mobile 0leg. Você vai dar um, substituir. Substituiu. Agora você já pode voltar aí. É, sai do seu gerenciador de arquivo. E agora você vai baixar o aplicativo, galera. Que também tá na descrição que é o Gamer Booster X, galera. Gamer Booster X. Quando você abre ele, vai aparecer pra você aí. É, todas as melhores que veio com essa nova atualização dele. Então, você pode ler e pra você ver o tanto de melhoria que veio. Pra ajudar nesse aplicativo. Ele tem alguns anúncios. Você pode ir nesse Noki. Que ele já abre. Mas os anúncios vale a pena, galera. Que deixa o celular super liso. E como funciona esse aplicativo, galera? Esse aplicativo funciona o seguinte. Você dá um impulsionar aqui. Ele impulsiona o seu celular todo agora. E deixa ele super mais rápido. Sem abrir o game. E quando você clicar nesse maisinho aqui. E adicionar seu game. Quando você abrir o game. Ele vai dar outro impulsionar, galera. Ele costuma liberar 300, 400 MB de RAM. Que vai ser suficiente aí. Pra deixar seu jogo super liso. Quando você tá jogando. Dura 30 minutos. Tá escrito aqui, ó. Escrito nele aqui. O intervalo. Ele impulsou a cada 30 minutos. Você pode ativar essa opção aqui. Que você tá jogando. Na hora que o celular começou a travar. Ele impulsa de novo. E o celular continua. Liberando o RAM. Sempre liberando o RAM. O aplicativo. Pra seu celular rodar super liso. Então, você pode dar um impulsionar aqui, ó. Vai dar impulsionando. E vai dar um anúncio. Ó, liberou lá. Você vai dando esse xizinho aqui. Ó, voltou pra 57% de RAM sendo usado, galera. Então, você tem 42% de RAM pra jogar o game, galera. E quando você abrir o FIFA aqui, ó. Vou abrir o FIFA. Vou mostrar pra vocês, ó. Você dá um clique no FIFA. Ele vai abrir. Vai mostrar pra vocês, ó. Impulsionando o FIFA Mobile. 91 MB de RAM removidos, galera. Então, funciona muito bem, galera. Já tá abrindo o FIFA aqui, já. E você pode sair aí do seu jogo aí. Entrar no seu jogo aí. E continuar jogando. Eu saí aqui porque eu tô gravando o vídeo. Já fiz o gameplay do jogo no começo do vídeo. Mas aí é só você abrir seu game. Que ele vai dar aquela impulsionada. E vai deixar seu game super leve, galera. E você pode, nessa opção aqui. E ativar esse aumento de intervalo. Impulsione a cada 30 minutos. A cada 30 minutos, ele vai dar um impulsionar no seu celular. E vai deixar seu celular super rápido. Vocês viram aqui que se dá um impulsionar. Aqui ele libera várias porcentagens de memória RAM lá. Voltou pra 59% de RAM, galera. Então, ele libera RAM no seu celular. E deixa o celular super liso. Pra você rodar seu FIFA aí. Com o gráfico bom. E a 60 FPS. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like. Compartilhe com todo mundo, galera. E faça todo o passo certinho. Pra depois dar tudo certo pra você aí. Então, um forte abraço. Valeu, falou e viu.